Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo, que isso ajuda muito o canal. Explosão de like, explosão de like, explosão de like. Então, que a força esteja com você. Pedro, let's play. Ok. What's up? Hoje a gente tá aqui pra mostrar o meu Nintendo Switch. Que eu ganhei de Natal. Olha aqui a caixa, que bonita. Ele veio assim, ó. Tá aqui a caixa dele. Aqui abre, ó. Tem um negócio aqui, ó. Tira ele. Você abre aqui, ó. Aqui já tá um manualzinho aqui, ó. Tá em inglês. Aqui. Aqui é onde ficava a telinha dele. E aqui os dois controles. Deixa eu fechar aqui. Vai. Aqui que bonito. Ah, aqui também. Esses dois negócios, ó. Que tão bem aqui, ó. Esses dois negócios. É pra quando tiver, ó. Você conecta bem aqui nesses dois controles. Ou é pra quando tiver alguma coisa de mexer muito forte, assim. E pode cair o controle. E aí você coloca aqui, ó. Assim. E aí ele não cai. Você pode mexer assim. Ha, 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 ha. Ele não cai. Aqui tem um ajuste. Você aperta aqui, ó. Você encolhe. Aí, viu? E ele nem cai. Aqui tá o... O Nintendo Switch. Aqui. E ele é super prático pra colocar na televisão e também no computador. É muito fácil. Só precisa conectar aqui o fio na TV. Aqui no Nintendo Switch. E coloca... Tira esses dois controles. E coloca ele aqui. E aí já vai aparecer aí na TV. Aqui também tá um controle. Que você, ó. Também tem um Switch. Pra você tirar aqui os dois controles, precisa clicar nesse botãozinho aqui. Segura o botãozinho e tira. Aqui. Aí. Pronto. E aí você conecta aqui, ó. E você faz isso. Ó. Tem um espacinho aqui. E você coloca aqui, ó. Nesse negócio aqui. Tá até uma setinha pra baixo. Até dá um clique, ó. E aí prendeu. E aí prendeu. E aí coloca o outro. Deu um clique já. E aí você joga aqui. E aí você joga aqui. Olha que bonitinho o controle. E aqui tá a tela que você pode colocar aqui, ó. Na televisão. Que é só você pegar aqui, ó. Pega. Não precisa ligar. Ele vai ligar sozinho. Na verdade. Você coloca ali. E aí quando aparecer o jogo aqui, não vai aparecer. Mas você clica na casinha. E aí o Nintendo Switch vai ligar e vai aparecer aqui. Deixa eu colocar aqui. Tem que colocar com bastante cuidado pra tela não encostar e não arranhar. E aí eu sei que coloca meio pra trás assim. E conectou. Aí, ó. Vai até aparecer aqui o que tá carregando. Você liga a televisão. E aí. Liguei. Fiocu, tem coisas que só a Fiocu faz pra você? Não é uma propaganda? Três, né? Eu acho que é no três. Vamos ver. Você pega aqui o controle. Ou pode ser sem o controle. Pode desencaixar aqui e ser com esses dois controles. Ó. Ligou aqui. Vamos ver. Aí. Foi. E aqui você clica. Quatro vezes na casinha. Uma. Ah não. Esse só precisa de uma. É que eu já tava mexendo no Nintendo Switch. É que tem o... Tem aqui dois jogos gratuitos. O Super Kirby Clash. E o Tetris no 99. O Pokémon Shield. Que é... Meu Deus. Eu capturei o meu Pokémon favorito. Que é o Zamas. Então eu já zerei o jogo. Você pode jogar aqui na TV. Ou na tela. Aqui. Que eu vou mostrar agora. Vai lá. E aí. Aqui. Na hora que eu tirar essa imagem daqui. Já vai pra telhinha. Olha. Aqui. Tipo um mini iPad. Olha aqui. O bom é que quando você conecta na TV. Enquanto você joga. Tá carregando no Nintendo Switch. Mas se você clicar aqui. Vai aparecer a bateria. E aí. É igual no controle. Você pode ver aqui. E aqui. Até dar o clique. Aí. Deu o clique. E o outro. Aqui até aparece a imagem. Ó. Tá vendo? Aqui tá mais clarinho. Porque não conectou aqui. Mas o outro tá mais escuro. Porque conectou esse controle aqui vermelho. Agora eu conecto o outro. É. Aí ó. E aí apareceu ali. Ele. Ó. Ele tem os jogos. Aqui. E quando o jogo é de dois. Tipo esse Kirby Clash. Ele pode ser de dois ou de um. E você joga com um. Um do Nintendo Switch. Pronto. E aí você. E aí esse controle. Se transforma em dois. Você tira ele. Você vira. E ele se transforma em um controle. Esse se transforma em um controle. Por um jogador. E esse. Se transforma em outro. Por outro jogador. E dá pra jogar os dois. Assim. Também. Lembrei. Que que eu ia falar. Você que joga. Xbox. Ou Playstation. É diferente aqui. Aqui. Costuma ser bolinha. E no Xbox. Costuma ser outro. Aqui costuma. A sair das coisas. Mas aqui. No botão direito. Daqui. Ele entra. E aqui sai. É tipo ao contrário. Ao invés de. Entrar. Aqui. Entra. Eu vou. E ao invés. Desse. Entrar. Aqui sai. Agora eu vou. Tantantantã. Mostrar. Meu jogo favorito. Pokémon Shield. Só um pouquinho. Mas. Vai ser bem legal. Aqui. Ó. Tem um volume aqui. Esse é o meu time Foi esse Aquele era o meu time Que eu ganhei Do Leon Que é o imbatível Aqui sou eu Tem também um negócio Que se você girar assim Ele faz a pose do Charizard Do Leon Aqui tá o meu time Os Amazenta O Magikarp Que eu quero evoluir ele pra Gyra dos Cinderace, Raidon Boltun e o Charizard Que eu quero colocar Ele level 60 E aí já dá pra batalhar com ele Aqui Deixa eu sair Aqui é onde cura E você pode acampar No acampamento Você pode colocar o Quando você for cozinhar Quando você for cozinhar Você ou pode ficar clicando Um botão Ou você pode Ficar tipo Chacoalhando o controle E aí que você pode usar Aquele negócio Que pendura Que deixa firme assim No braço Aqui é onde compra Aqui Tem a Patchberry Cherryberry E Urnberry E acampar É no X Aqui você A parte da X E Pokémon Camp Olha o meu Magic Carp O legal é que ele voa Também Olha aqui Ele vai voar É você mesmo Voa aí Voa Você voa? Calma aí Aí voa Voa Olha aqui Ele voa Tem os amazenta Ali no fundo Ele não tá Eita Tem os amazenta Ali no fundo Que ele não tá Com a armadura Porque Ele não Tá na batalha Aqui ele fica Sem a armadura Se você não quiser Ficar mexendo aqui Dá pra você A Aqui Aí ele Chacoalha sozinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eles ganham XP Com isso E O que mais dá XP Eu acho Que é Aqui ó No Cooking Que tem a opção De chacoalhar Start Cooking E aí você pode usar ali Ó Tem um pouquinho É Don't add Que é aqui E aí você não Ó Eu tenho bastante Urnberry Vou colocar oito Vou colocar Dois Petchberries Yes E aí você pode Aqui ó Tá aqui ó E Ficar chacoalhando Vai 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 Ou você pode Ficar apertando o ar Mas esse é mais legal Eu acho mais legal Esse daqui Vai Checo Aí Esse daqui É diferente Esse você tem que Girar assim ó Pra misturar a sopa Vai 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 Dom Aí Aí todo mundo fica Uau, ele fez sopar, quero comer sopar Curry Um curry normal Ó Zamazenta gostou Ó E aí eu fico mais amigo dos Amazenta Aqui aparece também a classe Esse curry foi classe Wobbuffet Que é tipo Prata O outro eu não sei, que é o de ouro Que eu nunca ganhei Eu não cozinho muito bem Eu já mostrei aqui bastante pra vocês Ó, que fofo Raidon, eu esqueci de Falar que o Raidon Sabe esse mostrão aqui Nossa, ele é um monstro, né Ele é bem felizinho Às vezes ele fica felizinho Fica feliz Ó, não, agora ele ficou bravo Meu Deus Mas tem horas que ele fica todo felizinho Que eu Teve uma vez que eu até tirei uma print Aí, ó Que fofo É muito fofo esse Raidon Olha, que fofinho Então eu vou terminar assim Então, espero que tenham satis Se você gostou Se você gostou Dá um tapo Like Se vocês quiserem que eu grave mais do Pokémon Shield Ou de outro jogo Tipo Kirby Clash Que dá pra jogar com a minha mãe Né, mamãe? É, verdade Oi, pessoal Tô quieta, né Nem falei hoje E a verdade Eu queria mostrar um negócio Aqui, ó Tem um negócio Tipo 360 de vídeo Sabe, ó Aqui, ó Você pode olhar pro céu Pode olhar pro Charizard Charizard E aí, Charizard Pega a bola, Charizard Ó, que legal E também Se você não quiser colocar na TV Ou você não consegue Não sei Você pode colocar o tutorial No YouTube, né De, ah, como fazer O relato pra conectar na TV Ou Você pode A tela é menor? É Mas você pode também Aqui no Nintendo Switch Ó Tem um negócio Tá vendo isso daqui Esse negócio é tipo Pezinho E aí, você tira Esses dois controles Abre o pezinho Se ele desencaixar Tudo bem Ele desencaixa Normal E aí, você só Encaixa aqui Rapidinho Ou pede ajuda Pra um adulto E aí, você tira E coloca a tela ali E aí, você pode Ficar jogando aqui Com os dois controles E sempre Lembre de Salvar É muito importante Salvar Ó Ó, viu Eles ganham XP aqui O Ramazenta ganhou 630 E o Cinderace ganhou 630 E o Raidon Que eu brinquei com ele Ganhou 1215 O Bolton ganhou 1430 Aqui Aí, você vem aqui E Save Dá save aqui Aí Então, espero que tenha um certo Se você gostou Não, dá um like E tchau Tchau